Moradores da Travessa Angostura, na Sacramento, estão indignados com o supermercado que fica na Senador Lemos. O estabelecimento estaria depositando lixo em local irregular e o mau cheiro exala, causando incômodo para a comunidade. No vídeo enviado à nossa produção, a revolta de uma moradora. Atrás daquele tapume, um lixo a céu aberto e pássimo que tem ali uma câmara para refrigerar alimentos frios e o desembarque deles. Aqui por onde entra os alimentos, verduras e outros materiais e outras mercadorias. Nós moradores estamos pedindo socorro. Ela conta que a administração do supermercado, que fica na Senador Lemos, estaria depositando lixo orgânico, de forma improvisada, dentro do próprio estacionamento, por trás dessa estrutura de madeira. O problema é que a manobra tem provocado mau cheiro, difícil de encarar. A denúncia é de quem mora na Travessa Angostura, no bairro da Sacramenta. É o caso da dona Cláudia. A casa dela fica bem em frente ao estabelecimento comercial. Quando a empresa contratada para fazer o recolhimento desse lixo chega, fica insuportável, porque o chorume derrama. E praticamente é no horário de almoço isso. Aí você já imaginou que você está ali no seu almoço, você está almoçando, aí baixa aquele fedor horrível. A moradora conta que a situação virou caso de saúde e pede providências à direção do supermercado. A nossa vizinhança são pessoas idosas também e que necessitam, precisam da devida saúde. E se nós adoecermos, será que o devido supermercado irá nos apoiar? A sogra da Rosângela mora bem pertinho e é idosa. Ela conta que as reclamações são constantes. O cheiro realmente fica insuportável e a gente acaba inalando e isso acaba fazendo mal para os nossos pulmões. Várias reclamações, mas não foi tomada ainda nenhuma providência. Em relação ao barulho também, que incomoda bastante. Informalmente, a administração do supermercado teria informado a dona Cláudia que parte do prédio está em reforma e por isso o improviso teve que ser feito. E o que é dito para nós é que o local onde o lixo estava armazenado está em reforma, mas é uma reforma que está muito lenta. Além do cheiro forte que, segundo os moradores, exala há pelo menos um mês, um outro problema, desta vez antigo, perturba o sossego das pessoas e oferece risco principalmente aos pedestres. A manobra de condutores de caminhões que realizam todos os dias a descarga de mercadorias. A dona Ilka diz que se sente em perigo quando precisa passar pelo local. Os caminhões aqui, quando eles vão descarregar tudinho, isso aqui fica horrível. Eles não respeitam de manhã para a gente sair de carro, não tem como sair. Eles ficam tudo aqui na angostura, tudinho aqui. E o mau cheiro, porque eles jogam tudinho aí, né? Aí fica fedendo, fica tudinho. É horrível mesmo. O supermercado Preço Baixo lamentou os transtornos e informou que medidas imediatas estão sendo tomadas para evitar danos aos moradores da sacramenta. O supermercado confirmou que o depósito de resíduos está adequado conforme o regulamento da vigilância sanitária. Sobre a Câmara de Refrigeração de Alimentos, o supermercado diz que ela foi instalada no local e não possui nenhum risco de contaminação dos alimentos armazenados. Em relação aos caminhões estacionados nas ruas, o Preço Baixo disse que está trabalhando junto aos seus fornecedores um processo de rodízio de entrega de mercadorias para minimizar os transtornos que o tráfego possa causar à comunidade. Sobre o estacionamento irregular, a CEMOB disse que mantém fiscalização regular com agentes de trânsito e com apoio do guincho para coibir o estacionamento irregular e até a remoção do veículo quando há flagrante de infração.